Olá, eu sou a Lu e hoje eu vou fazer uma surpresa para uma pessoa. Vou pintar o cachorrinho dela, mas antes uma palavra. No Salmo capítulo 9, versículo 1, diz assim Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Aqui nós temos o risco do cachorrinho e nós vamos começar pela cabeça dele, que é o mais difícil, né? No olho que está ali atrás. Aqui nós temos um pedacinho do olho aparecendo e a primeira coisa que eu fiz foi sujar o pano, mas aquilo ali depois dá para limpar, não é tinta. Eu vou usar um pincelzinho número 2, nós vamos trabalhar com o preto, o azul bebê para fazer a luz sobre o preto, o ciena natural e o areia. Então, aqui, essa área, aquele pedacinho ali, aqui, ó, é preto. Essa parte aqui tem um pedaço de olho e um pedaço de pelo. Depois, quando vier com o outro preto aqui, vai separar. Isso aqui é uma manchinha clarinha que ele tem em cima do olho. Coloquei o palha e vou pôr um pouquinho do ciena, assim, na volta. Isso daqui é peludinho. Eu não vou trabalhar com o pincelzinho zero, mas eu vou deixar, assim, um pouquinho mais claro. E ali, para marcar aquele espaço do olho, eu vou já colocar um pouquinho do azul bebê. É só isso. É o que a gente está enxergando. Toda essa área aqui da cabeça é preta. Então, eu vou preencher com o preto. Lembrando que, quando a gente está fazendo o bichinho, eu fiz aqui o risco, mas é para a gente ter uma referência. Nunca se preenche, a não ser ali, ó, na borda. Quando o pelo do animal é baixo, você pode preencher fazendo linha. Mas, aqui para dentro, quando você vem preenchendo, você tem que deixar assim, ó. Você não pode fazer aquela linha rígida. Porque a outra cor vem e encaixa ali dentro. E isso dá a impressão de pelo. Então, lembrando disso, eu vou preencher essa área da cabeça com o preto. Já preenchi de preto aquela parte. O risco você encontra, se você quer pintar esse cachorrinho, o risco você encontra na minha página, tá? Gratuitamente. Olha, eu quero mostrar para vocês, esse é o cachorrinho que eu vou pintar. Então, eu estou seguindo aqui pela fotografia dele. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar a foto do seu cachorro, leva no xerox e tira preto e branco. Porque daí você tem as áreas de luz e as áreas de sombra um pouquinho mais acentuadas. Fica um pouco mais fácil. Bom, eu vou colocar agora as luzes. Eu tenho que seguir pelo celular, onde eu estou enxergando aquele tom mais clarinho, aquele reflexo. e eu vou colocar, assim, de leve, um pouquinho do azul bebê. Ó, troquei de pincel, eu peguei o número 4 e ele está molinho. Eu já hidratei bastante na água, lavei bastante, ele ficou bem molinho. Ele permite que a tinta, o preto ainda está molhado, tá? Mas ele permite que a tinta segure um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma luz, aqui, ó, bem na bordinha, eu tenho uma luz, porque a luz dele está chegando desse lado. Então, o preto, ele vai ter reflexo. Aqui eu tenho uma luz, e essa luz passa bem na bordinha, até aqui. Você viu que aqui tem uma ligeira depressão. Aqui é o topo da cabeça. Assim. Essa área aqui também, ó, tem um pouquinho de luz. E depois, aqui, bem em cima da cabeça, aqui, ó, está o meio da cabeça. Essa luz aqui desce, espalhando um pouquinho para cá. E é assim que a gente vai construindo. Pela fotografia. Não é nada muito exato. Aí, quem tem um pouco de noção de desenho, vai se sair melhor. Mas não que não possa fazer quem não saiba desenhar. Aqui, essa área em cima do olho, aqui também tem um pouco de luz. E essa luz desce aqui. Aqui tinha um risco. Aquele risco, ele mostrava essa luz aqui. Não é uma coisa muito certinha, muito exata. Mas tem alguns pontos onde a gente vê um pouco mais de claridade, aí a gente deixa um pouquinho mais de tinta. Vou acrescentar aqui um pouquinho. Bem aqui também tem mais um pouquinho. Eu estou seguindo aquilo que eu vejo na fotografia. Você vai observando e você percebe áreas mais sombreadas e áreas mais iluminadas. antes de trabalhar aqui o narizinho dele, eu vou fazer essa parte de cima porque eu estou curiosa para ver aqui o olho como é que vai ficar. A tinta de baixo está úmida. Então, tem que colocar com bastante cuidado porque senão você vai lambuzar tudo. Antes de fazer aquele acabamento entre o siena e o preto, coloque toda a tinta só dentro do espaço. Aqui na frente fica um pouquinho mais claro. Trabalhei com siena e com areia. Agora eu vou lavar meu pincel para tirar o areia e eu vou voltar só batendo o pincel aqui entre o preto e o siena. Olha como acontece a junção das duas cores. Está feita a manchinha da cabeça dele. Agora, essa parte do olho ela está dentro dessa parte aqui que são as pálpebras. Então, primeiro eu vou fazer o olho. Eu vou colocar uma pincelada de siena e uma pincelada de preto. O siena vai dar uma clareada nesse preto ele vai ficar meio marrom o cantinho. preto aqui também eu vou fazer aquele redondo. O olho vai ficar meio caramelo. É isso que eu enxergo. Agora eu vou usar o zero e o areia e vou fazer aqui bem no cantinho tem um pontinho aqui o brilho e depois usando o azul bebê aqui eu tenho eu tenho um risquinho e um pontinho. É assim que eu estou enxergando ali o olho. Um pouquinho mais altinho. Essa área de fora eu vou colocar o azul bebê. Aqui na volta do olho eu vou deixar uma linha bem certinha em volta do olho. Lavo meu pincel agora eu vou empurrar esse preto que já está um pouquinho seco eu vou ter que umedecer o pincel de novo na tinta eu vou empurrar um pouquinho esse azul eu vou tirar a linha desse lado do lado de fora trabalhando com o pincel assim redondinho de novo vou usar o pincel zero o azul vou dar uma realçada aqui nesse contorninho que tem que ficar bem certinho a linha aqui esse preto entra um pouquinho desse lado aqui também tem uma linha agora nós vamos trabalhar esta área eu vou começar vou começar aqui pelo pescoço dele que está embaixo a parte de cá mais clarinha e essa parte de dentro aqui fica um pouquinho mais escura esse preto já secou eu posso chegar pertinho depois a gente faz o acabamento ali então aqui é mais claro faz aqui a divisão essa parte que já vou preencher inteira esse pedacinho de trás aqui também vou colocar o siena na parte de baixo vou completar aqui com a areia não lavei o pincel isso faz já faz aqui a transição da cor ao invés de preencher liso você pode fazer isso vai dando batidinhas como o preto já está seco então esse siena ele vai entrar só onde não tem o preto nas bordinhas só com um pouquinho de preto eu vou fazer aquela linha que eu tinha aquele risco dando uma escurecida nesse siena fica assim bem acentuado esse pedaço aqui também eu vou colocar uma pincelada de siena e eu vou fazer o acabamento de cima com o preto aqui ele sobe um pouquinho vou sujar o pincel no siena de novo senão ele vai ficar preto puro e não é e essa borda aqui eu vou terminar com areia fazendo a linha de fora já olha eu tenho preto tenho siena e tenho areia aqui vou até escurecer um pouquinho isso agora eu vou preencher aqui com areia você viu que aqui tem um risco aqui eu tenho uma mancha com siena começa estreita e vai crescendo aí eu vou terminar de preencher com areia toda hora eu estou falando areia e estou trocando pelo palha mas eu estou trabalhando com areia se eu falar em algum momento palha e não der para cortar na edição então você já sabe que eu estou trabalhando com areia aqui fica bem claro aqui eu já tenho siena então tem um contraste aqui em cima também fica bem clarinho um pouquinho de siena só para chegar ali eu não lavei o meu pincel ainda tem sujeirinha de palha tem que chegar ali em cima do preto aqui na bordinha vou pôr um escurinho de siena vou sujar o meu pincel no preto e eu vou colocar assim de baixo para cima empurrando um pouquinho do preto agora nós vamos trabalhar o nariz peguei o pincel dois de novo eu estava com o pincel quatro eu vou começar colocando preto puro aqui dentro dentro da narina eu não quero perder o risco aqui desce uma linha acompanhando aqui aqui faz uma boquinha essa área fica um pouquinho mais escurinha aqui por cima também pegar um pouquinho do siena só para fazer a transição aqui entre o preto e essa parte mais clara aqui tem um pedacinho que é o pelo que está batendo luz e a gente vê um pedacinho aqui mais clarinho esse restante é da mesma cor aqui de cima então tem o azul bebê aqui essa área fica bem clara e arredondado aqui é preto também só que é um preto com um pouquinho do azul para ficar ele tem que ficar mais escuro que essa cor e mais claro do que essa cor então é um preto misturado ele vai ficar mais acinzentado com as mesmas cores a gente tem aqui três tonalidades aqui ficou preto bem puro aqui ficou um preto acinzentado e aqui ficou aquele preto bem iluminado com o azul vai ficar um cinza bem mais claro e aqui a gente tem uma pinceladinha assim bem clarinha quase branca deixar o azul bebê bem puro passar um pouquinho do preto aqui pra voltar então narizinho pontinha do nariz branquinho aqui pra cima clarinho aqui vem sumindo assim meio arredondado aqui eu tenho clarinho e aqui eu tenho uma divisão pronto a orelha dele a gente vai colocar o preto no meio pincel número seis como como nós estamos trabalhando com basicamente tons de preto quando você tem uma divisão que é bem sutil você não precisa preencher inteiro você faz assim chega bem pertinho e deixa um buraquinho para você saber onde está a divisão olha vai deixando assim não precisa nem deixar a linha inteira só mesmo uma flechinha para você saber onde está o meio a gente pode preencher de preto aqui eu tenho uma luz um pouco mais acentuada então eu já vou deixar o espaço o pincel está sujo ainda eu já pego o azul e já vou colocando aqui isso já vai dando uma mudança de tonalidade aqui isso vai limpando o pincel também mas aqui vai ficar mais clarinho pego um pouquinho mais já vou fazer a divisão aqui temos uma mancha aqui fechando aqui embaixo a orelha agora esse é bem mais clarinho então eu vou deixar mais azul depois aqui a gente tem ali em cima também tem um pouquinho e agora vai descer assim fazendo meio que uma curva consertar ali que ficou faltando tinta e aqui nós temos a orelha essa bordinha aqui também a parte de baixo vai ser escura então já vou deixando aqui um pouquinho do clarinho para eu saber onde está a divisão agora a gente vai para o pescoço aqui nós temos algumas divisões temos duas manchas eu já vou trabalhar o areia na parte de cima que depois fica mais fácil trabalhar o restante de preto aqui também areia na parte de cima sem lavar o pincel eu já vou usar o siena na parte de baixo e aqui está meio puxadinha assim nessa direção aqui está mais claro é um pouco menos lavar meu pincel porque aqui tem que clarear um pouco com areia nessa parte aqui do peito dele eu tenho uma manchinha logo abaixo dessa parte ali que é clarinha uma mancha aqui mais clara e uma segunda mancha aqui nessa direção já coloco a tinta aqui para não perder a direção depois e agora eu vou fazer por partes primeiro eu vou fazer esse pedaço aqui bem nesse lugar onde tem esse escuro aqui eu tenho um espaço claro que vai fazer aqui o ombro dele então eu vou colocar o escuro sem chegar ali eu já reforcei o risco aqui nessa área eu vou trabalhar assim deixando crespinho são as manchinhas que dão a identidade para o cachorro então se a gente conseguir deixar as manchinhas bem certinhas no lugar ele vai ficar parecido com ele vai virar uma fotografia mesmo então aqui eu tenho essa mancha escura que vem até em cima eu acho que você pode pode estar achando que é difícil mas não é se você pegar uma foto do seu cachorro eu tenho certeza que olhando como eu vou construindo eu tenho certeza que você consegue fazer eu já fiz fotografia de cachorro em vídeo parece que eu já fiz dois e várias pessoas conseguiram então não é difícil aqui entre as duas manchinhas eu tenho um pouquinho de preto olha só como fica eu tinha a mancha aí eu vou colocando a tinta em volta e não deixo assim reto eu vou dando batidinhas de pincel pro preto cobrir a parte da linha e vai ficar só isso aqui uma mancha literalmente aí eu vou preencher até essa linha vai fazendo de pedacinho não encha inteiro porque é muito fácil a gente se perder então essa parte aqui que eu acabei de preencher ela é mais clara assim como esta aqui agora eu lavo meu pincel e já vou colocar o azul primeiro desse lado esse claro vai ficar aqui em cima da linha puxando puxando para esquerda outra coisa que você deve observar é para que lado que está o pelo porque aqui eu não tenho uma linha nítida ali eu tenho uma claridade então eu não posso deixar aquela linha pesada eu tenho que colocar a tinta e tenho que ir disfarçando deixando na direção do pelo tem mais uma manchinha aqui não pode esfregar muito alisar muito porque senão você perde essa mancha esse espaço aqui é preto preto esse espaço aqui é um espaço que tem uma luz mas não tão intensa quanto essa eu só vou dar uma coloca tinta daí vem trabalhando com pincel não é para fazer aquela misturinha perfeita aqui também a gente tem uma uma luz coloco a tinta esse daqui está nessa posição agora eu preencho essa parte aqui que é um preto total aqui eu tenho uma linha aqui eu tenho uma linha escura que é um preto puro também então já vou colocar aqui a travessa e aqui essa área já é um pouco mais clara eu já vou colocando assim preto com azul preto e azul juntos no pincel e não mistura aqui quando chega aqui eu vou terminando assim deixando o crespinho aqui também eu tenho essa área aqui que é bem preta depois eu tenho esse restante aqui que todo ele é assim um acinzentado eu já vou colocando também o preto com o azul o rabinho é totalmente preto agora nós vamos trabalhar essa parte de baixo aqui que é a perninha eu vou fazer essa perninha aqui primeiro então areia um pouquinho aqui você viu que eu cobri vou fazer uma grama que vou cobrir a patinha porque não quero ficar fazendo aquelas unhas que são mais difíceis de fazer mais complicadinho demoraria um pouco mais e eu acho que não tem necessidade nesse caso manchadinho manchadinho eu acho que já faço aqui do outro lado também tá meio confuso né mas você já vai entender quer ver aqui ó é a mancha da perninha começa clarinho ali termina aqui é uma divisão tem um pouquinho de escuro ali porque é a dobrinha então vai ficar assim clarinho clarinho ali em cima clarinho aqui e escurinho aqui eu já vou colocar um pouquinho de preto aqui pra fazer a sombra e aqui também vou colocar um pouquinho de preto desse lado pra fazer um sombreadinho ali essa parte essa perninha aqui ela tá por trás então eu já vou terminar o preto você já vai entender aqui essa porção de riscos aqui não pode ficar essa linha a gente termina isso agora esse ladinho aqui que é pretinho e tem um pouquinho de luz aqui que separa o corpinho do rabinho aqui também não podemos deixar essa linha tão nítida agora esta é a outra perninha que tá saindo dali ela não é tão clarinha por isso sujei o pincel com siena já vou colocar a cor aqui que vaza desse lado aqui parte de baixo mais escura aqui um pouquinho mais escurinha a parte de cima aqui é bem mais clara aqui sim fica a linha nítida porque essa é uma perna que tá na frente daquela parte escura ali um pouquinho de preto aqui porque a perninha de trás vai ficar um pouquinho mais escura e aqui também a gente tem uma manchinha pronto não vou pintar porque aqui eu vou fazer uma grama pra facilitar o trabalho essa bordinha aqui da barriga é preta mas esse daqui é um preto mais claro então eu tô misturando com azul vai ficar um preto acinzentado e essa parte aqui agora é o preto bem puro aqui eu tenho um risco que atravessa nesse sentido pro lado de cá eu tenho um preto bem forte aqui já vou fazendo acabamento em cima do siena cuidado com esse acabamento que se você levar muito pincel você cobre toda a área e nós não queremos isso eu já vou juntar aqui tudo essa área aqui também é pretinha eu tenho que separar essa perninha de toda essa parte que tá lá atrás então eu coloco deixando aquele buraquinho aqui aqui não tem problema porque temos outra cor agora aqui a gente tem problema então pra não perder peguei um pouquinho do azul e eu vou fazer essa divisão aqui esfumaciando pra dentro do preto e deixando deixando aparente aqui o risco depois tem eu vejo uma manchinha clara bem aqui assim bem acentuadinha esse pedaço aqui da perna ele começa aqui mais claro que eu podia até deixar pra depois eu tenho risco aqui que é com siena puro esse lado a gente aqui na patinha a gente trabalha assim meu pincel tá sujo de siena vou pegar aqui já o areia e vou colocando então aqui não é tão clarinho não é purinho o palio então vou dar uma sujadinha com siena aqui a gente tem manchinhas claras e aqui eu coloquei o preto primeiro depois o palha então eu vou voltar com o preto na bordinha porque ele não é uma linha como aqui aqui eu tenho uma linha aqui não aqui é pelo então tem que ficar assim meio o crespinho esse daqui sobe um pouquinho mais agora a gente vai pra outra perna já coloquei aqui o siena e o palha e essa área aqui preencho com preto esse preto vem por aqui faço acabamento aqui em cima do siena aqui embaixo também faço um acabamento pra cima do siena essa área aqui embaixo tem uma linha essa área aqui com essa linha mesmo ela é toda mais clara então eu já vou deixando o preto com azul isso não chega aqui embaixo tá esse claro fica ali e depois a gente tem aqui um movimento assim eu coloco a tinta e depois volto dando pinceladinhas agora eu vou colocar um pouquinho de luz aqui tem mais uma manchinha aqui no meio desse pretão agora eu pego só um pontinho e ele tem algumas pintas assim pontinhos aqui tem um aqui ó bem embaixo dessa mancha tem um ponto também é um brilho pode ser que aqui tem um aqui tem um e aqui em cima tem um inclusive essa mancha aqui ela é mais puxadinha pra cá então eu vou apagar um pouquinho aqui desse lado assim faz ele ficar com o tronco mais retorcido pronto agora a gente espera secar trabalho totalmente seco eu vou borrifar água toda volta não vale colocar água até aqui tem que colocar água até aqui bem longe agora eu vou passar um pano seco por cima pra tirar o excesso pego o pratinho pincel 14 com bastante cerda e eu vou começar com verde pântano tiro o excesso eu vou colocar o verde pântano aqui ó tá vendo essas graminhas então eu vou colocar na graminha pra trás mais um pouquinho na graminha pra trás do lado de cá também não faça linha trabalha assim aqui dentro também um pouquinho essa graminha tá vazando aqui pronto procure deixar a mesma distância dos dois lados não precisa chegar até o final agora eu vou lavar o meu pincel peguei um pincel 8 com um pouquinho do pântano eu vou chegar a tinta assim nos cantinhos que o pincel grande não me permitiu toda essa área aqui vai ficar bem escura agora eu vou pegar um pouquinho do verde kiwi você pode usar um mazuzinho ou um verde um verde clarinho eu vou colocar aqui nesse intervalo aqui em cima também vamos sumindo com ele como ainda está úmido essa água vai ajudar essa tinta aqui sumir e para o lado de cá a mesma coisa um pouquinho aqui e aqui na primeira divisão vou usar o verde seco ele parece com verde grama e vou preencher esse espaço que sobrou aqui entre os dois pântanos não deixe assim nenhuma parte do tecido aparecendo então chegue com a tinta bem pertinho para cobrir tudo pode fazer com esse pincel e com o restinho de tinta do verde seco fazer os finais aqui vai sumindo para não deixar aquela linha ali onde termina lado de cá também você viu que eu deixo a ponta mas eu não preencho o espaço isso divide os planos aqui embaixo eu posso limpar o meu pincel para deixar uma linha um pouquinho mais mais reta mas sem fazer linha assim não é assim ó peguei mais um pouquinho de tinta então vai deixando pontinhas agora para finalizar eu vou pegar o verde pistache um pincel número seis aparado eu vou pegar a tinta assim ó tá a tinta ficou só de um lado ó esse lado eu ponho para cima aí eu vou fazer alguns alguns risquinhos assim ó imitando o capim mas mas não é mas não é encher inteiro eu vou colocar aqui um pouco aqui na frente da patinha eu geralmente passo para cima depois eu dou uma passadinha para baixo também daí ele não fica assim ó porque onde eu bato o pincel fica aquela marca aí eu faço isso depois eu faço isso eu tiro aquela aquela marca mais grossa ali onde começou aqui vou fazer uma carreirinha também lembre um detalhe o capim aqui da frente ele fica um pouquinho maior aqui no segundo plano ele já fica um pouquinho menor e aqui no último plano ele vai parecer uma graminha ó vai ficar pequeno ele não vai crescer como esse daqui esse capimzinho aqui com o pistacho você pode distribuir mas também não faça isso ó três e mais três e mais três não faça pé de galinha é capim vai observar lá fora uma moita de capim se você pode como tá bem úmido esse pistache ele ainda vai sumir um pouco ele vai ficar só manchadinho e também vou colocar um pouquinho cobrindo a patinha que eu não desenhei aqui só suje não faça capim quando secar ele vai sumir um pouco se você quiser você pode reforçar alguns pra que eles apareçam assim na linha um pouquinho mais certinho principalmente aqui ó da primeira linha e da segunda o meu acho que já chega olha como eu quase sumi com o pântano ele tá ali de base mas eu quase não enxergo ele e eu já estou satisfeita e agora o cachorrinho está pronto trabalho concluído espero que você tenha gostado o risco disponível na minha página gratuitamente www.sonalupinturas.com.br e você que me apoia eu te agradeço de coração e até o próximo vídeo